Ranqueando os burros do Oscar 2023. Oi, eu sou o Max e caso você não saiba, a gente tem três times concorrendo a grandes categorias no Oscar desse ano e todos eles têm a presença importante de burros. Então eu decidi ranquear esses três burrinhos e, calma, não vai ter nenhum spoiler nesse vídeo. Em terceiro lugar, a gente tem o burro de Triângulo da Tristeza. Ele fica em último porque ele começa como um personagem promissor e bem inquietante, mas a participação dele é muito curtinha. Em segundo lugar, a gente tem Jenny, a burrinha de Os Banshees de Nisharian. Ela é graciosa e tudo que ela quer é ficar dentro da casa como qualquer bicho de estimação teria direito. A Jenny conquistou meu coração, mas não tanto quanto o primeiro lugar, que vai pra E.O., o protagonista de E.O., a produção polonesa indicada a melhor filme internacional. Sim, ele é o grande astro que a gente acompanha o filme inteiro enquanto ele passa pela vida de várias pessoas. Ele é fofo, ele é esperto pra caramba e ainda consegue deitar o pessoal na porrada quando precisa. Então se existisse um Oscar de melhor burro, com certeza iria pro E.O.